Oi pessoal, hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro Petro Ladrões, tá bom? A gente tinha parado na página 517, no último vídeo, na última leitura que a gente fez desse livro, no capítulo 52, chamado Gravações e Insultos. A reação a Lava Jato levou o ex-presidente a destemperos e a hipótese de vazamentos terem origem do governo. Hoje eu vou querer, pessoal, vou querer ler até a página 539, capítulo 54 do livro, tá? Quando eu chegar a esse capítulo aqui eu vou parar e daí eu vou finalizar a leitura dele no próximo vídeo, tá bom? Então esse daqui tá sendo o penúltimo vídeo realizando a leitura desse livro aqui do Ivo Patar. Vamos lá então, capítulo 52, página 517 do livro. A reação a Lava Jato levou o ex-presidente a destemperos e a hipótese de vazamentos terem origem do governo. Bora lá! O juiz Sérgio Moro sofreu críticas por autorizar a divulgação das conversas grampeadas de Lula ao telefone, mas a medida expôs os obstáculos que o ex-presidente pretendia impor às investigações da Lava Jato. No dia em que o petista sofreu condução coercitiva e prestou depoimento obrigatório à PF, em 4 de março de 2016, interceptou-se um diálogo com a presidente de Mousseff. Ficou implícito que Lula desejava providências para interromper a força-tarefa. Eles estão convencidos de que com a imprensa chefiar no processo investigatório eles conseguem refundar a República. Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um Parlamento totalmente acovardado, perdão. Somente nos últimos tempos o PT e o PCdoB começaram a acordar um presidente da Câmara fodido, um presidente do Senado fodido, não sei quantos parlamentares ameaçados. E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu sinceramente estou assustado com a República de Curitiba, porque a partir de um juiz de primeira instância tudo pode acontecer neste país, tudo pode acontecer. Em conversa naquele 4 de março com Jacques Wagner, do PT e da Bahia, o aliado que deixou o Ministério da Casa Civil para que Lula o assumisse, o ex-presidente manifestou a esperança de que Rosa Weber, ministra do STF, tirasse das mãos do juiz Sérgio Moura as investigações relacionadas ao sítio Santa Bárbara e ao triplex do Guarujá, transferindo-as ao Supremo Tribunal Federal. Se possível, que interrompesse por completo as apurações. Lula pediu a intervenção de Jacques Wagner junto ao presidente Dilma Rousseff. Abre aspas. Ô Wagner, eu queria que você viesse agora falar com ela, já que ela está aí falar o negócio da Rosa Weber. Está na mão dela para decidir. Se homem não tem saco, quem sabe uma mulher corajosa possa fazer o que os homens não fizeram. Abre aspas. No diálogo com Simarinda Seixas, advogado e ex-deputado do PT, ficou subentendida a tentativa de obstrução de justiça. Lula pediu providências ao reclamar do procurador-geral da República, Rodrigo Janot. Providências. Acusou-o de não abrir investigação contra o senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, ao mesmo tempo em que instaurou o procedimento contra ele, Lula. O ex-presidente assinalou que Dilma Rousseff nomeou Janot como procurador-geral. Essa é a gratidão. Essa é a gratidão por ele ser procurador. Em novo ataque à Lava Jato, pediu que o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, interferisse nos trabalhos que a Receita Federal realizava na contabilidade do Instituto Lula, do ex-presidente. Vocês precisam se inteirar do que eles estão fazendo no Instituto. Se eles fizessem isso, com meia dúzia de grandes empresas, resolvi o problema de arrecadação do Estado. Em 27 de fevereiro de 2016, Lula expôs ao presidente do PT, Rui Falcão, preocupação com uma possível operação da Polícia Federal em seu apartamento, nas casas de seus filhos e do presidente do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Como se sabe, a ação ocorreu. Ficou suspeita de que houve vazamento criminoso com o objetivo de evitar que o ex-presidente fosse surpreendido por agentes policiais. O diálogo começou com Lula. Eu estou esperando segunda-feira a operação de busca e apreensão na minha casa, do meu filho Marcos, do meu filho Fábio, do meu filho Sandro, do meu filho Cláudio. É, eu vi esse noticiário aqui. Na casa do Paulo Okamoto, eu vou pensar amanhã se eu convoco alguns deputados. Sei, para surpreendê-los. O que pretendia o ex-presidente? O enfrentamento? Impedir a força dos trabalhos da Polícia Federal? No dia seguinte, a conversa com Rui Falcão voltou às ameaças e ligação ao deputado Vadir da Mous, do PT do Rio de Janeiro. Eles têm que ter preocupação. Um filho da puta desses qualquer que fala merda, ele tem que dormir sabendo que no dia seguinte vai ter 10 deputados na casa dele enchendo o saco, no escritório dele enchendo o saco. Vai ter uma representação no Supremo Tribunal Federal. Vai ter qualquer coisa. Lula acrescentou, abre aço novamente. Vai ter 10 discursos na Câmara contra ele. Vai citar o nome dele, sabe? Se não parar com esse negócio de que eles estão acima do bem e do mal. Mesmo nessas gravações autorizadas pela Justiça, a força-tarefa possuía evidência de que Lula sabia ser alvo e agia para interferir nas investigações. Em conversa monitorada, afirmou o senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, abre aspas. O problema é que nós temos que fazer nos respeitar. O delegado não pode respeitar um político, um senador, um deputado, sabe? Não tem sentido. Um cara do Ministério Público tem que respeitar. Fecha aspas. Em mais uma interceptação telefônica, Lula bradou a seu ministro, ex-ministro, aliás, Paulo Vanucci, que o novo ministro da Justiça, Eugênio Aragão, deveria ter pulso e cumprir um papel de homem, ou seja, livrá-lo do juiz Sérgio Moro. O ex-presidente mostrou-se inconformado com a investigação conduzida por um procurador e o ameaçou com duas deputadas do PT, abre aspas. Nós vamos pegar esse de Rondônia agora e vamos botar a Fátima Bezerra e a Maria do Rosário em cima dele e fecha aspas. Para registro do leitor, a reação do ministro Celso de Mello, decano do STF, a respeito da afirmação de que o tribunal estava totalmente acovardado, abre aspas. Esse insulto ao judiciário, além de absolutamente inaceitável e passível da mais veemente repulsa por parte dessa Corte Suprema, traduz no presente contexto da profunda crise moral que envolve os altos escalões da República, reação torpe e indigna, típica de mentes autocráticas e arrogantes que não consegue esconder, até mesmo em razão do primarismo de seu gesto leviano e responsável, o temor pela prevalência do império da lei e o receio pela atuação firme, justa, impessoal e isenta de juízes livres e independentes, fecha aspas. Celso de Mello lamentou, abre aspas novamente, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade das leis e da constituição do nosso país, condutas criminosas perpretadas à soma do poder jamais serão toleradas e os agentes que as houverem praticado, posicionados ou não nas culminanças da hierarquia governamental, serão punidos por seu juiz natural na exata medida e na justa extensão de sua responsabilidade criminal, fecha aspas. Deltão Balanhol, ordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, repudiou as tentativas de amedrontar policiais federais, auditores da Receita Federal, procuradores da República e juiz Sérgio Moro, abre aspas. As conversas telefônicas constituem evidências de obstrução das investigações em uma guerra desleal e subterrânea travada nas sombras longe dos tribunais, fecha aspas. Delcídio fala de extorsões. Em entrevista à revista Vejo, o senador Delcídio Amaral, ex-PT do Mato Grosso do Sul, ex-líder do governo Dilma Rousseff no Senado, destacou o papel de Lula no Petrolão, o envolvimento da presidente da República em crimes de corrupção e a trama do governo para petista para obstruir a Lava Jato, abre aspas. O Lula negociou diretamente com as bancadas as indicações para a diretoria da Petrobras e tinha pleno conhecimento do uso que os partidos faziam das diretorias, principalmente do que diz respeito ao financiamento de campanhas. O Lula comandava o esquema, fecha aspas. Abre aspas de novo. A Dilma Erdou se beneficiou diretamente do esquema que financiou as campanhas eleitorais dela. A Dilma também sabia de tudo. A diferença é que ela fingia não ter nada a ver com o caso, fecha aspas. O senador explicou, no entanto, que nem sempre os dois conviveram em harmonia. Mencionou o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso, do PT de São Paulo, transferido para o comando da AGU, a Advocacia Geral da União, abre aspas. Lula tinha certeza de que Dilma e José Eduardo Cardoso tinham um acordo cujo objetivo era blindá-la contra as investigações. A condenação dele seria a redenção dela, que poderia, então, posar de defensora intransigente do combate à corrupção. O governo poderia não ir bem em outras frentes, mas ela seria lembrada como a presidente que lutou contra a corrupção, fecha aspas. E o Cidio disse que o ex-presidente atuava como pragmatismo e citou a prisão de Paulo Roberto Costa, o Paulinho, como o Lula chamava em 2014, abre aspas. Lula sabia do meu acesso aos servidores da Petrobras e executivos de empreiteiras que tinham contratos com a estatal. Ele me consultava para saber o que esses personagens ameaçavam contar e os riscos que ele, Lula, enfrentariam nas próximas etapas da investigação. Sempre alegava estar preocupado com a possibilidade de fulano ou betrano serem alcançados pela Lava Jato. O Lula queria parecer solidário, mas estava mesmo cuidando dos próprios interesses, tanto que me pediu que eu procurasse o acalmado Ernesto Severo, o José Carlos Bunlay e o Renato Duque. Na primeira vez em que Lula me procurou, eu nem era líder do governo. Foi logo depois da prisão do Paulo Roberto Costa. Ele estava muito preocupado, sabido o tamanho do Paulo Roberto na operação, da profusão de negócios fechados por ele e do amplo leque de partidos e políticos que ele atendia. O Lula me disse assim, é bom a gente acompanhar isso aí. Tem muita gente pendurada lá, inclusive do PT. Na época, ninguém imaginava onde isso ia chegar, fecha aspas. O senador mirou a Luísa Mercadante do PT de São Paulo, ministro de Ciência e Tecnologia da Casa Civil e da Educação, duas vezes de Dilma Rousseff. Mercadante envolveu-se em escândalo de compra de dossiê contra adversários quando disputou o governo de São Paulo na eleição de 2006, abre aspas. A presidente sempre mantinha a visão de que nada tinha a ver com o Petrolão. Ela era convencida disso pela Luísa Mercadante para quem a investigação só atingiria o governo anterior e a culpa, aliás, do Congresso. Para Mercadante, Dilma escaparia ilesa, fortalecida e pronta para imprimir sua marca no país. Lula sabia da influência de Mercadante. Uma vez me disse que, se ele continuasse atrapalhando, revelaria como o ministro se safou do caso dos aloprados. Como o ministro se safou dos casos dos aloprados. O Lula me disse uma vez, bem assim, esse Mercadante, ele não sabe o que eu fiz para salvar a pele dele, fecha aspas. Deu-se de Amaral justificou a mudança de postura de Dilma Rousseff, aliás, novamente. O cerco da Lava Jato ao Palácio do Planalto. O Petrolão financiou a reeleição de Dilma. O ministro Edinho Silva, do PT de São Paulo, tesoureiro da campanha em 2014, adotou o Achaque como estratégia de arrecadação. Procurava os empresários sempre com o mesmo discurso. Você está com a gente ou não está? Você quer ou não quer manter os seus contratos? A extorsão foi mais ostensiva no segundo turno. O Edinho pressionou Ricardo Pessoa, da UTC, José Antunes, da Engevix e Otávio Azevedo, da Andrade Gutierrez. Acho que Lula e Dilma começaram a ajustar os ponteiros em meados do ano passado. Foi quando surgiu a ideia de nomeá-lo ministro. Segundo o DELC de Amaral, José Eduardo Cardoso inventou a senha Ventos frios sopram de Curitiba, para avisar sobre desdobramentos da Lava Jato. Cardoso faz o jogo que interessa a Dilma. Cardoso faz o jogo que interessa a Dilma. Ele tinha acesso a informações privilegiadas e passava essas informações para a Dilma. Vazava para ela operações que seriam realizadas pela Lava Jato. Cardoso soube com antecedência da condução coercitiva de Lula e alertou os principais interessados. Foi por isso que ele vazou um dia antes trechos da minha delação premiada. Ele sabia que uma coisa abafaria a outra. Ameaça olfativa. 17 de março de 2016 marcou os dois anos do início da Lava Jato, a mais importante investigação de todos os tempos no Brasil. Contabilizava-se 600 procedimentos de apuração, 179 réus, 137 presos, 84 condenados e 49 acusos de delação premiada. Em balanço realizado em Paris, na França, o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, anunciou uma vitória. Um congelamento de 1 bilhão de euros relacionados ao esquema de corrupção na Petrobras. E mais, a cooperação internacional obtida por autoridades brasileiras já conseguiram a repatriação de 200 milhões de euros. Ao todo, 28 países desenvolveram-se na investigação da Lava Jato. Os pedidos de indenização contra empresas acusadas do Petrolão chegavam a 5,5 bilhões de euros. Equipes binacionais investigavam o caso na Suíça e Itália. Só a Suíça decidiu vasculhar cerca de mil contos espalhados em mais de 40 bancos nas cidades de Genebra, Zurique e Lugano. Autoridades europeias identificaram o padrão brasileiro para dissimular transações financeiras internacionais com o uso de contos em nome de offshores, que com o tempo mudavam de bancos. Doleiras possuíam códigos para operá-las. Brasileiros malandros utilizaram trusts para camuflar os verdadeiros donos de dinheiro. O Petrolão obrigou a Suíça a realizar a maior operação de corrupção de sua história. 800 milhões de dólares estavam bloqueados em bancos do país europeu. Até a Lava Jato, os maiores esquemas de desvio conhecidos na Suíça eram os dos ditadores Ferdinand Marcos, Filipinas, e Sani Abacha, da Nigéria. Os dois tiveram as fortunas de 650 milhões e os 620 milhões de dólares respectivamente bloqueadas pelas autoridades suíças. Após dois anos de Lava Jato, havia forte reação em território nacional. Lula, por exemplo, conseguiu finalmente o ministro da Justiça à altura do que esperava educar. Em entrevista à Folha de São Paulo, Eugênio Aragão não deixou dúvidas sobre a missão recebida. Classificou de extorsivas as delações premiadas em curso, acusou a politização do procedimento judicial por parte do juiz Sérgio Moro e outros agentes públicos e ameaçou relatar se houvesse nova divulgação de resultados das investigações. Tirou o vazamento de investigação por um agente nosso. A equipe será trocada toda. Eu não preciso ter prova. A Polícia Federal está sob nossa supervisão. Fecha aspas. Os dois anos da Lava Jato trouxeram números ruins a de Mungo Rousseff e a Lula, impedidos de assumir o Ministério da Casa Civil. Pesquisa da Atafolha indicou que 68% dos brasileiros eram favoráveis ao impeachment da presidente. 65% queriam a sua renúncia e 69% consideravam ruim ou péssimo o seu governo. Na rejeição, a Lula chegava a 57%. Ao todo, 68% entendiam que sua nomeação para ministro teve como motivo a obtenção de foro especial com a finalidade de livrá-lo da Lava Jato. Para 82% dos brasileiros, o juiz Sérgio Moro agiu bem ao obrigá-lo a depor à Polícia Federal. O Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil decidiu em 18 de março de 2016 apoiar o impeachment de Dilma Rousseff. Em todo o país, 26 bancados votaram a favor. Houve só dois votos contrários. Entre os motivos levantados pela OAB, a delação premiada do senador Delcio de Amaral e as tentativas da presidente de influir no andamento da Lava Jato. Crise econômica, culpa da Lava Jato. Se porventura alguém ainda duvidar da propriedade do sítio de Santa Bárbara, a Polícia Federal divulgou o laudo sobre a operação de busca e apreensão realizada no imóvel em Atibaia, em São Paulo. Na principal suíte, pertences de Lula. No banheiro, remédios em nome de Marisa Letícia Lula da Silva. Havia alojamento de seguranças do ex-presidente e um barco com a inscrição Lula e Marisa, com o E comercial. Os jornais publicaram fotografias da cozinha, churrasqueira e adega com centenas de garrafas de bebidas. No apartamento do ex-presidente, São Bernardo do Campo e São Paulo, os federais encontraram arquivo com cerca de 130 recibos de materiais de construção do sítio de Santa Bárbara. As notas fiscais no início de 2011, no valor de R$ 66 mil, estava em nome do arquiteto Gênes Irigarai Neto. Pensador de serviços a José Carlos Bumai, havia comprovante da aquisição de uma porta de correio para a propriedade comprada por R$ 6.150,00, em nome de Paulo Moeira e Henrique Cantovitz, engenheiro do Ebrecht. E nota fiscal de uma capa de piscina, no valor de R$ 1.100,00, adquirida por Rogério Aurélio Pimentel, assessor do ex-presidente. Com tanta publicidade, ladrões arrombaram o sítio e levaram, entre outros objetos, aparelhos de TV e DVD. Dois foram presos, portavam garrafas de vinho importado em uma caixa de charutos cubanos. Dois dias depois de ser impedido de assumir como ministro, Lula ingressou com o pedido para que as indicações contra ele ficassem no Supremo Tribunal Federal em Brasília, e não mais na Justiça Federal de Curitiba, a cargo de Sérgio Moro. Temia-se que o juiz Alavajato mandasse prender o ex-presidente. Decisão é eliminar provisória do ministro Teori Zavascki que determinou a remessa dos inquéritos ao STF. Lula pôde respirar. Enquanto isso, como ministro informal, passou a reunir-se com deputados e senadores em uma sala de hotel em Brasília. Objetivo? Convencê-los a votar contra o impeachment. Entre os instrumentos de convencimento à disposição de Lula, a distribuição de cargos de segundo e terceiro escalões e dinheiro de emendas parlamentares. Nas duas primeiras semanas de março, aliás, o Tesouro Nacional bancou R$ 266 milhões em emendas, contra R$ 47 milhões nos dois meses anteriores. Dos R$ 266 milhões, R$ 203 milhões se relacionavam-se a programas e obras do Ministério da Saúde nas mãos do PMDB. Outros R$ 18 milhões ficaram em âmbito do Ministério do Turismo, também sob comando PMDBista. Deu a impressão de que Lula vendiu o Brasil paralelamente à campanha de ataques à Lava Jato. Em discurso a sindicalistas em São Paulo, incitou o Os, abre aspas, queria que vocês procurassem o juiz Moro para perguntar quanto já deu de prejuízo à sociedade brasileira. Se não é possível combater a corrupção sem quebrar as empresas, sem gerar desemprego. Quando tudo isso terminar, você pode ter muita gente presa, mas pode ter milhões de desempregados neste país, fecha aspas. Em outras palavras, Lula invocou o velho e conhecido lema da política brasileira, rouba, mas faz. Queremos um Brasil melhor. A delação premiada de Maria Lúcia Guimarães Tavares, secretária da Odebrecht, revelou a existência de um departamento de propina, uma espécie de central de pagamentos ilegais. Em consequência da delação, a Polícia Federal deflagrou a operação em 22 de março de 2016. A empreiteira, a maior construtora do Brasil, decidiu colaborar com a justiça. Maria Lúcia Tavares atuava como gerente do setor de operações estruturadas da Odebrecht, encarregaram de fazer os repassos de dinheiro sujo. A colaboração da funcionária levou a justiça a decretar as prisões de 13 pessoas, sendo 4 preventivas sem prazo para sair da cadeia. Huberto Mascarinhas Alves da Silva Filho, executivo da Odebrecht, maior responsável pelo setor de operações estruturadas. Marcelo Rodrigues, representante da Offshore Client Field Services, acusado de fazer pagamentos no exterior. Olívio Rodrigues Júnior, sócio da JR Graco, assessoria e consultoria financeira, pagamentos no exterior. E Luiz Eduardo da Rocha Soares, integrante da equipe de Huberto Mascarinhas Alves da Silva Filho. Descobriu-se uma contabilidade paralela e secreta dentro de um sistema informatizado que controlava pagamentos efetuados em troca de obras em todo o país. Em duas planilhas constavam R$ 91 milhões em dinheiro vivo repassados com a ajuda de doleiros de São Paulo e do Rio. Maria Lúcia Tavares desvendou tudo. Usavam uma intranet da Odebrecht para relacionar obras em quantias ilegais. Beneficiários eram identificados por códigos. Além dos contratos com a Petrobras, as investigações indicavam fraudes, entre outras, na Arena Corinthians em São Paulo, Porto Maravilha, Rio de Janeiro, Aeroporto Santa Genoveva, em Goiás, e no trem metropolitano Trem Zurb, no Rio Grande do Sul. O Ministério Público Federal investigou Antônio Roberto Gavioli, diretor da Odebrecht, encarregado das obras na Arena Corinthians. Apurava-se o pagamento de R$ 500 mil em dinheiro vivo a alguém identificado como Timão. Os investigadores suspeitavam tratar-se de André Luiz de Oliveira ou André Negão, vice-presidente do Corinthians, apontado como braço direito do deputado André Sanchez, o PT de São Paulo, ex-presidente do Cúlube. As obras do Porto Maravilha e da linha 4 do metrô do Rio faziam parte da planilha da Maria Lúcia Tavares. A primeira aparecia relacionada a um repasso de R$ 1 milhão efetuado em novembro de 2014. O destinatário não identificado atendia pelo codinome Turquesa Nº 2. A segunda obra implicou o pagamento de R$ 2,5 milhões em cinco parcelas de R$ 500 mil, desembolsadas entre setembro e novembro de 2014. Os repassos teriam sido feitos por Álvaro Galiez, no vis-preso durante a operação da PF. Na casa de Benedito Barbosa Silva Jr., executivo da Odebrecht, os federais encontraram uma super planilha contabilizavam pagamentos de R$ 75 milhões atualizados, realizados, aliás, de reais realizados nas eleições de 2012 e 2014. Os números assustaram. 316 políticos de 24 partidos integravam a relação. O juiz Sérgio Moro decretou o sigilo do documento. Antes disso, porém, nomes de beneficiários com seus respectivos codinomes chegaram à imprensa. Entre muitos outros, constavam na super planilha Renan Calheiros, do PMDB, de Alagoas, o atleta. José Sarney, do PMDB, do Amapá, escritor. Eduardo Cunha, PMDB, do Rio de Janeiro, Caranguejo. Eduardo Paes, do PMDB do Rio de Janeiro, nervosinho. Homero Jucá, do PMDB de Roraima, cacique. Jarbas Vasconcelos Filho, do PMDB de Pernambuco, Viagra. Sérgio Cabral, do PMDB do Rio de Janeiro, próximos. Jorge Pitiani, do PMDB do Rio de Janeiro, grego. Manuela D'Ávra, do PCdoB do Rio Grande do Sul, avião. Hidberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, lindinho. Humberto Costa, do PT de Pernambuco, Drácula. Jax Wagner, do PT da Bahia, Passivo. Sebastião Almeida, do PT de São Paulo, Sumido. Raimundo Colombo, do PSD de Santa Catarina, Ovo. E Randolfo Rodrigues, do Rede Doma Pá, Múmia. Pela primeira vez, Aldebrecht admitiu a participação no escândalo. Em nota registrou que a Lava Jato revelava, na verdade, a existência de um sistema ilegal e ilegítimo de financiamento do sistema partidário eleitoral do país. De financiamento do sistema partidário eleitoral do país, a empresa prometeu adotar novas práticas de relacionamento com a esfera pública. Do texto divulgado pela empreiteira, abre aspas, Esperamos que os esclarecimentos da colaboração contribuam significativamente com a justiça brasileira e com a construção de um Brasil melhor, fecha aspas. Quando Lula assumiu a presidência da República em 2003, Aldebrecht já ocupava a posição de maior empreiteira do país. Faturava 17,3 bilhões de reais anuais. Em 2014, o faturamento alcançou 107,7 bilhões de reais. Mais de seis vezes o valor do início da era Lula. Entre 2007 e 2005, 2007 e 2015, aliás, o BNDES deu quase 70% dos recursos destinados a obras de companhias brasileiras no exterior ao Aldebrecht. Dos 12 bilhões de reais, 8,12 bilhões contemplaram ao Aldebrecht. Escândalo em Lisboa e operação internacional realizada no dia 21 de março de 2016, autoridades portuguesas acompanhadas de integrantes da Força Tarefa da Lava Jato efetuaram a prisão preventiva de Raul Schmidt Felipe Júnior em Lisboa. Suspeito de fazer repassos ilegais aos ex-diretores da Petrobras, Renato Duque, Nesson Severo e Jorge Luiz Elada, o operador foi detido em apartamento de luxo de sua propriedade avaliada em 3 milhões de euros. Durante a ação, policiais apreenderam automóveis, dinheiro vivo e obras de arte. Raul Schmidt escapara da justiça do Brasil em julho de 2015. Com nacionalidade brasileira e portuguesa, vivia em Londres. Possuía uma galeria de arte, mudou-se para Portugal após o início da Lava Jato. Raul Schmidt mantaria Zelada teria recebido propina para facilitar a contratação dos navios Sonda ENSCODS-5 e Titanium Explorer. Segundo as investigações, só a Pride International, o fabricante do ENSCODS-5, repassou 20 milhões de dólares, aliás, em comissões ilegais pelo contrato fechado em 2008. Desse total, Raul Schmidt era suspeito de embolsar 3 milhões de dólares. De volta ao Brasil, no mês de 21 de março, a Polícia Federal indiciou vários políticos do Partido Progressista. Os ex-deputados João Alberto Pizzolatti de Santa Catarina e Mário Negromonte da Bahia e os deputados Mário Negromonte Júnior da Bahia, José Otávio Germano de Rio Grande do Sul, Luiz Fernando Ramos Faria de Minas Gerais e Roberto Pereira Brito da Bahia, todos denunciados por opção passiva qualificada de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Conforme a acusação, os pepistas receberam propina de contratos da Petrobras mantidos com a Brasca em Odebrecht, Queiroz Galvão, Jaraguá, equipamentos Mendes Júnior e Andrade Gutiérrez entre 2006 e 2014. Desviaram só 500 milhões de reais da Petroleira. O dinheiro fluiu por meio de doações eleitorais fraudulentas, repassos ilegais, depósitos em contas de terceiros e custeio de despesas pessoais. Em média, cada beneficiário embolsou 300 mil reais por mês. Além dos supervençalões, houve pagamentos extraordinários individuais a líderes do PP. Segundo a Polícia Federal, chegavam a 5,5 milhões de reais. Para ocultar e dissimular a origem e o destino da propina paga pelas empreiteiras, o partido recebeu 28 milhões de reais em doações oficiais nas eleições de 2010. Mário Negromonte Júnior também foi indicado, foi indiciado, aliás, por crime de ameaça. A Polícia Federal acusou de tentar obstruir as investigações ao intimidar parentes do ex-deputado João Argolo da Bahia com a finalidade de impedir-lo de fechar a cura de delação premiada com a Justiça. Argolo estava preso em Curitiba. A Polícia Federal indiciou em 23 de março de 2016 o marqueteiro João Santana e a mulher Mônica Moura por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e participação em organização criminosa. suspeitos de embolsar dinheiro desviado da Petrobras. Também foram indiciados Luiz Skornick, Bruno Skornick e Heloísa Skornick apontados como operadores de propina do Petrolão, Renato Duque, ex-diretor de serviços e Armando Tripodi, ex-chefe de gabinete da presidência da Petrobras. Segundo o delegado, Márcio Anselmo, da Polícia Federal, o uso do codinome FEIRA para identificar os repasses da Udebrecht a João Santana constituía-se claro indicativo de operação à margem da contabilidade da empresa buscando mascarar pagamentos não contabilizados de forma oficial. Capítulo 53, Poço de Sujidades. Segundo o ministro do Supremo, Luiz Barroso, o sistema político deu enorme centralidade ao dinheiro. Em mais uma operação policial, a Lava Jato prendeu em 1º de abril de 2016 o empresário Ronan Maria Pinto e o ex-secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, Silvio Pereira. A força-tarefa apurava os vínculos entre desvios ocorres a Petrobras, o escândalo do Mensalão ocorreu em 2005 e a morte do prefeito de Santo André de São Paulo, Celso Daniel, do PT, em 2002. Além de oito mandatos de busca e apreensão, a PF executou as conduções coercitivas de Deluvio Soares, ex-tesoureiro do PT e do jornalista Breno Altma, próximo do ex-ministro José Dirceu do PT de São Paulo. Ambos tiveram de prestar depoimento no caso. Como se sabe, José Dirceu e Deluvio Soares foram condenados no Mensalão. Dirceu estava preso novamente, desta vez por beneficiar-se da propina do Petrolão. O Ministério Público Federal investigava o repasse de R$ 6 milhões a Ronan Maria Pinto, dono do jornal Diário do Grande ABC de Santo André. O dinheiro teria origem no empréstimo Bom Lai confessou à Polícia Federal que direcionou a quantia ao PT. Os outros R$ 6 milhões teriam acertado as despesas do PT em Campinas e São Paulo. O empréstimo jamais foi devolvido, mas empresas do grupo Charim fecharam o negócio de R$ 1,6 bilhão de dólares por operar o navio Sonda do Petrobras. Os R$ 6 milhões calariam o Ronan Maria Pinto que ameaçava envolver integrantes da cúpula do PT, incluindo Lula, José Dirceu e Gilberto Carvalho do PT de São Paulo, na trama que culminou com o assassinato de Celso Daniel. O ex-prefeito coordenava a pré-campanha que elegeu Lula presidente da República em 2002. Sofreu sequência e tortura antes de ser morto a tiros. Os investigadores dispunem de provas materiais de que R$ 5,7 milhões do empréstimo de José Carlos Bom Lai, também preso pela Lava Jato, chegaram a Ronan Maria Pinto. Ao menos R$ 1,5 milhões foram usados na compra do Diário do Grande ABC. Outra parte do dinheiro ficou com a companhia de ônibus controlada por Ronan, Expresso Novo, Santo André e também Nova Santo André, aliás, e também teria servido para quitar dívidas do empresário. Um intrincado esquema de lavagem camuflou o caminho do dinheiro. Primeiramente, José Carlos Bom Lai o repassou ao frigorífico Bertin e depois tratou de justificar a operação com o contrato falso de compra de semei de gato. Do frigorífico Bertin, a quantia seguiu para remar agenciamento e assessoria na Oswaldo Rodrigues Vieira Filho e acabou transferida a outras empresas de forma de empréstimos, na forma de empréstimos não devolvidos e a pessoas indicadas por Ronan Maria Pinto. A Expresso Nova Santo André recebeu R$ 2,9 milhões. A 2S do publicitário Marcos Valéria de Souza embolsaria uma parcela e Mauri Dotto, proprietário anterior do Diário do Grande ABC, teria sido contemplado com seis parcelas de R$ 210 mil, ou seja, R$ 1.260.000 em total. Condenado como operador do escândalo do Mensalão, Marcos Valéria de Souza apontou em 2012 a chantagem de Ronan Maria Pinto contra a cúpula do PT. Em novembro de 2015, a Justiça de Santo André condenou Ronan Maria Pinto por envolvimento em esquemas de extorsão e cobrança de propina de empresas de transporte. As prestadoras do serviço eram obrigadas a pagar R$ 500 por mês a cúpulação na cidade. Conforme Marcos Valéria, o ex-tesoureiro Delubio Soares e o jornalista Breno Altman participaram da operação para subornar Ronan Maria Pinto e obteu em seu silêncio. A PF apreendeu o contrato entre a 2S e a Expresso Nova Santo André no escritório de uma contadora do doleiro Alberto Youssef. Os contornos da morte de Celso e Daniel jamais ficaram esclarecidos. Houve sete assassinatos supostamente relacionados ao caso. Tudo indica que o ex-prefeito participava do esquema de desvios, mas tentou impedir o seu próprio grupo, formado por Sérgio Gomes da Silva, o Sérgio Sombra, Clínger Luiz de Oliveira, do PT, secretário de serviços, e Ronan Maria Pinto de embolsar parte substancial da propina. Celso Daniel queria que o dinheiro também irrigasse o caixa 2 de Lula em 2002. Mataram-no. O Ministério Público denunciou Sérgio Gomes da Silva como mandante do assassinato. Ele ficou preso entre 2003 e 2004. O STF anulou o processo. Em outra investigação, o MP analisou negócios entre a Prefeitura de Santo André, a administração Celso Daniel e as empresas Projeção Engenharia Paulista de Obras e Rotedal de Serviços e Limpeza Pública, ambas de Ronan Maria Pinto. De 125 contratos celebrados no valor de 124 milhões de reais, a Projeção Engenharia ficou com 40 contratações, ou seja, 13 milhões de reais. Em despacho, o juiz Sérgio Muro mencionou o depoimento a lavajato de Bruno José Daniel e irmãos de Celso Daniel. Citou Gilberto Carvalho, um ex-secretário municipal de Celso Daniel, guindado ao poço de chefe de gabinete de Lula com a vitória eleitoral de 2002 e Miriam Belchior, ex-mulher de Celso Daniel, nomeada ministra do planejamento e depois presidente da Caixa Econômica Federal no governo de João Rousseff. Relatou em síntese que após o homicídio lhe foi relatada a existência desse esquema criminoso e que envolvia repasse de parte dos valores da extorsão a partir dos trabalhadores. O fato lhe teria sido relatado por Gilberto Carvalho e por Miriam Belchior, destinatário dos valores devidos ao partido dos trabalhadores seria José Dirceu. A força-tarefa da Lava Jato decidiu investigar Silvio Pereira por receber em conta bancária de uma das suas empresas cerca de R$ 486 mil da OAS e R$ 22 mil da UTC Engenharia. Silvio embolsou R$ 2 milhões em três campanhas eleitorais do PT. Suspeitava-se que o ex-secretário-geral se beneficiara de repasses para não delatar eventuais crimes do partido. Augusto Mendoza de Ribeiro Neto e Júlio Camargo e delatores do Petrolão fizeram transferência à DNP e eventos de Silvio Pereira. O primeiro deu R$ 154 mil. O segundo, R$ 12 mil. Houve pagamentos de Júlio César dos Santos ligados a José Dirceu à Central de Eventos e Produções também controlada por Silvinho. O lobista Adira Sádio condenado pela Lava Jato teria realizado repasses ao ex-secretário-geral do PT. Silvio Pereira seria emissário de pedidos para que Marcos Valéria de Souza intermediasse a entrega de propina a Ronan Maria Pinto. Às autoridades, Silvinho se disse cozinheiro e justificou parte do que recebeu das empreiteiras como pagamento por sexto de Natal. Com relação a valores embolsados em eleições, o ex-secretário-geral argumentou que alugou carros de som para a campanha de Fernando Haddad do PT a prefeito de São Paulo em 2012 e promoveu eventos no seu restaurante em Osasco, em São Paulo. Corrigindo, 2012. Ronan Maria Pinto explicou ter tomado empréstimo de si R$ 5,7 milhões para comprar ônibus junto à Via Invest, empresa que lhe foi apresentada pela jornalista Breno Altman. O ex-tesoureiro Delubso Soares tratou de desvincular a operação de crédito de José Carlos Bunlai, R$ 12 milhões do caso Celso Daniel. Disse que o valor estava ligado à disputa eleitoral pela prefeitura de Campinas em 2004. Na ocasião, o PT apoiou o nome de Hélio de Oliveira dos Santos do PDT, cujo marqueteiro e o eventual beneficiário do dinheiro, João Santana, já se encontrava preso pela Lava Jato. Identificou-se repasse de R$ 600 mil a uma empresa de João Santana. Veio da produtora VBC-NDEC de Armando Peralda e Giovanni Favieri, ambos citados por José Carlos Bunlai como idealizadores da operação de empréstimo. O juiz Sérgio Moro mandou soltar Silvio Pereira, mas manteve Ronan Maria Pinto na prisão. Havia documentação sobre o offshore, suspeitas de vínculo com o empresário usadas para ocultar patrimônio. Delubso Soares recebeu R$ 235 mil entre 2007 e 2013 da empresa Mil Povos Consultoria de Kjeld Jacobsen. Ligado ao PT, o Instituto Lula injetou R$ 162 mil na Mil Povos Consultoria. Doente José Carlos Bunlai deixou a cadeia e passou a cumprir prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Bilhetes de banqueiro. O Ministério Público Federal denunciou o casal João Santana e Mônica Boura em 26 de março de 2016. Um roteiro publicado pelo jornal Folha de São Paulo identificou que o marqueteiro recebeu dinheiro vivo oriundo de caixa 2 da construtora Norberto Odebrecht e fez pagamentos igualmente de valores em espécie a fornecedores da campanha de Dilma Rousseff em 2014. A empreiteira levantou as somas com doleiros de São Paulo e Salvador e repassou-os à empresa Polis de Santana e Mônica. Obtinha-se o cash com o Alberto Novis da Roya Corretores de Valores e Câmpio, sendo que os pagamentos à feira entre aspas 41 repassos no total de R$ 21,5 milhões registrado na planilha Paulistinha de um aval da sigla MBO para os investigadores Marcelo Bahia Odebrecht. De acordo com a delação da secretária Maria Lúcia Guimarães Tavares o funcionário da Polis André Santana buscava dinheiro vivo na sede do Odebrecht em Salvador. Chegou a carregar bolsas com R$ 500 mil. As quantias eram disponibilizadas na capital baiana após o Odebrecht depositar o dinheiro correspondente em contos no exterior indicadas por um operador a serviço da empreiteira. A publicitária Daniele Fonteles proprietária da agência Pepper Comunicação Interativa confirmou em depoimento o recebimento ilegal de R$ 6,1 milhões da campanha que elegeu Dilma Rousseff em 2010. O dinheiro veio de um contrato simulado de prestação de serviços com a empreiteira Andrade Gutierrez. A firma de comunicação de Daniele Fonteles teria usado dinheiro para quitar pagamentos a funcionários que trabalharam no comitê eleitoral de Dilma Rousseff. Daniele Fonteles afirmou que recebeu a orientação de Fernando Pimentel do PT de Minas Gerais um dos coordenadores de Dilma Rousseff para forjar o contrato com Andrade Gutierrez. Eleita a presidente da república nomeou o ministro do desenvolvimento indústria e comércio. Em 2014 Pimentel elegeu-se ao governo de Minas Gerais. Suspeitava-se que Carolina Oliveira sua mulher era sócia oculta da Pepper. Daniele Fonteles também revelou o recebimento de R$ 717 mil da UAS em 2014. Desta vez por serviços realizados à campanha que elegeu Rui Costa do PT ao governo da Bahia. Conforme a revista Isso É Daniele Fonteles confessou que Gilles Azevedo acessou próximo de Dilma Rousseff montou esquema financeiro para obter dinheiro legal às duas campanhas que elegeram presidente em 2010 e 2014. A Pepe assinou contratos fictícios e superestimados a fim de receber recursos por fora. As somas vieram de grandes empresas como Andrade Gutierrez Odebrecht OAS Propeg Queiroz Galvão. Gilles Azevedo frequentou a residência de Daniele Fonteles no Lago Sul em Brasília e também a Casa de Praia da Publicitária em Trancoso na Bahia. Daniele Fonteles informou ainda que recebeu R$ 237 mil a Queiroz Galvão no Banco Morgan Stanley na Suíça. Ao todo movimentou R$ 58,3 milhões em conta de sua agência entre 2013 e 2015 e empregou parte da quantia para irrigar a campanha eleitoral de 2014. Conforme a reportagem ela pagou dezenas de jornalistas com dinheiro oriundo de Caixa 2. A PF indicou a PF indicou aliás em 11 de abril de 2016 o governador de Minas Gerais Fernando Pimentel por corrupção passiva lavagem de dinheiro tráfico de influência e organização criminosa. O ex-ministro Didi Mourossef teria favorecido a montadora de automóveis Caoa na obtenção de incentivos fiscais. Em contrapartida a Caoa repassaria R$ 2,1 milhões a duas empresas de Benedito Oliveira Neto ou Benê ligada a Pimentel. De acordo com as investigações houve compra de medidas provisórias e vantagens indevidas em empréstimos juntas ao BNDES apurou-se que pessoas jurídicas em nome de Benê não prestaram serviços a Caoa é Benê ou Benê não sei o que é não simplesmente emitiram notas fiscais para justificar pagamentos ilegais acusaram Benê de pagar hospedagens em um hotel de luxo viagens de jatinho e aluguéis de veículos a Pimentel e sua mulher Carolina Oliveira Lula caminhava para se sair melhor em investigações em investigação aliás sobre medidas provisórias e vantagens indevidas a montadores de automóveis o lobista Mauro Marcondes Machado autor da contratação suspeita de 2,4 milhões de reais de Luiz Cláudio Lula da Silva o caçola de Lula calou-se na justiça federal recusou-se a falar sobre os repassos ao filho do ex-presidente segundo o Ministério Público a MMC contratara-o para conseguir medidas provisórias que garantissem incentivos fiscais a fábricas de automóveis Mauro Marcondes tinha livre trânsito com Lula ainda segundo o Ministério Público ambos se conheciam desde os anos 80 havia uma relação de amizade na época o primeiro era líder sindical líder sindical no ABC e o segundo executivo da Volkswagen ajuda preciosa deputados da CPI do CARF tiraram da pauta de votação a convocação de Luiz Cláudio Lula da Silva as relações suspeitas de Fernando Pimentel levaram a Polícia Federal a prender Benedito Rodrigues de Oliveira em 15 de abril de 2016 por sua vez em delação premiada o ex-deputado Pedro Corrêa do PP do Pernambuco preso pela Lava Jato também apontou irregularidades cometidas por Bené Pedro Corrêa também acusou mal feitos do ex-deputado Augusto Nardes ministro do Tribunal de Contas da União citou Andréa Neves e irmã do senador Aécio Neves do PSDB de Minas Gerais e denunciou o processo que permitiu a reeleição de Fernando Henrique Cardoso do PSDB em 97 segundo Pedro Corrêa Olavo Setúbal do Banco Itaú ajudou o RHC Olavo Setúbal entre aspas Olavo Setúbal dava bilhetes a parlamentares que acabavam que acabavam puta que pai eu vou ler de novo aqui que eu vou ler tudo abre aspas Olavo Setúbal dava bilhetes a parlamentares que acabavam de votar a favor da emenda constitucional que aprovou a reeleição para que se encaminhassem a um doleiro em Brasília e recebessem propinas em dólares americanos fecha aspas após dois anos de crise e investigações da Lava Jato a Petrobras e suas subsidiárias haviam demitido 170 mil funcionários nada menos que quatro de cada dez empregados da petroleira ou de suas coligadas perderam o trabalho de 5.300 gerentes 2.200 ficaram sem cargos tornou-se história passada a euforia com as descobertas do pré-sal forjada na era Lula na prática o governo do PT montou uma operação envergonhada de venda de ativos jamais ousou admitir a privatização de setores da estatal brasileira as dívidas da Petrobras giravam em torno de 100 100 bilhões de dólares num esforço para barrar o impeachment de John Rousseff o governo do PT preservou de um corte de 21,3 bilhões de reais do orçamento a quantia de 6,6 bilhões prevista para emendas parlamentares fonte de negócios espúrios e corrupção sem saber da gravação de sua conversa com alunos da fundação alemã que visitavam o STF o ministro Luiz Barroso afirmou abre aspas a política morreu porque nosso sistema político que não tem um mínimo de legitimidade democrática ele deu uma centralidade imensa ao dinheiro e a necessidade de financiamento e se tornou um espaço de corrupção generalizada fecha aspas assessoria milionária de Delfim depoimentos da delação premiada de 11 executivos da Andrade Gutiérrez revelaram que a empreiteira a segunda maior do país fez doações legais às campanhas de Dilma Rousseff em 2010 e 2014 com dinheiro desviado de obras da Petrobras de contratos superfaturados do setor elétrico o ex-presidente Otávio Marques de Azevedo apresentou planilha com repassos suspeitos à Procuradoria-Geral da República o STF homologou a delação dos diretores Andrade Gutiérrez em 7 de abril de 2016 segundo Azevedo a empreiteira entregou 71,9 milhões de reais ao PT em três eleições 15,7 milhões de reais em 2010 21,5 milhões de reais em 2012 eleições municipais e 34,7 milhões de reais em 2014 de 20 milhões de reais transferidos diretamente à campanha de Dilma Rousseff em 2014 10 milhões foram desviados de obras da Andrade Gutiérrez no complexo petroquímico do Rio de Janeiro usina nuclear de H3 no Rio de Janeiro e usina hidrelétrica de Belo Monte no Pará Azevedo procurou separar a origem de parcela dos repassos como se fosse possível haver distinção entre propina e doação republicana em contratações sabidamente direcionadas sabidamente direcionadas perdão e fraudulentas os executivos admitiram corrupção nos contratos das obras de três estádios da Copa do Mundo de 2014 Maracanã Rio de Janeiro Mané Garrinche do Distrito Federal e Arena Amazonas do Amazonas e informaram que pagaram propina aos governadores respectivos Sérgio Cabral do PMDB do Rio de Janeiro Agnello Queiroz do PT do Distrito Federal e Eduardo Braga do PMDB do Amazonas Na campanha de 2010 o esquema ilegal contou com a participação de Antônio Palocci do PT de São Paulo homem forte da primeira eleição de Dilma Rousseff conforme a delação Palocci representou à época a então ministra da Casa Civil Erelice Guerra braço direito de Dilma Rousseff nos acertos criminosos relacionados à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte No arranjo Andrade Gutierrez e Odebrecht Camargo Corrêa não disputaram a concorrência de Belo Monte No segundo momento no entanto foram integradas ao consórcio de oito empresas contratadas para as obras executivos Andrade Gutierrez envolveram na corrupção Walter Cardeal ex-diretor da Eletrobras também ligada a Dilma Rousseff Autor do Belo Monte teria propiciado propina de cerca de 150 milhões de reais 1% do valor do contrato divididos entre PT e PMDB dinheiro repassado aos dois partidos após rateio entre as empresas contratadas para executar a obra situada em Altamira no Pará a usina hidrelétrica foi orçada em 15 bilhões de reais mas a construção já custava 31,5 bilhões no início de 2016 Executivos Andrade Gutierrez indicaram que o senador Romero Juca do PMDB de Roraima supostamente um beneficiário de dinheiro ilegal e vinculado a Eletronorte e Adhemar Palocci Filho Palocinho irmão de Antônio Palocci e ex-diretor da Eletrobras também participaram da Maracutaia ex-diretor da Andrade Gutierrez Flávio Barra afirmou que a empreiteira deu 15 milhões de reais em comissões ilegais a Delfim Neto o ex-ministro dos governos militares de 1964 a 1985 e conselheiro informal para assuntos econômicos do ex-presidente Lula a gratificação pagou a assessoria ao esquema montado em Belo Monte para repassar a propina fizeram o contrato fictício com a empresa de Luiz Apolônio Neto sobrinho de Delfim segundo a delação de Flávio Barra o governo do PT decidiu no primeiro momento Puneiras e Peiteiras Odebrecht Andrade Gutierrez e Camargo Corrê em Belo Monte entregou as obras a oito aventureiras Queiroz Galvão Mendes Júnior Serveng Sivius Contern Setenco Gaia Galvão e J. Maluseli Delfim Neto e José Carlos Bunlay teriam organizado a divisão após serem acionados pelo senador Delcídio Amaral do PT do Mato Grosso do Sul depois do susto o consórcio vencedor admitiria o rearranjo com as três gigantes Delfim Neto foi chamado mais uma vez para organizar o acordo contemplando todas as onze empresas o novo quadro beneficiou sobretudo a Andrade Gutierrez de perdedora virou líder das obras com 18% de participação daí a retribuição dos 15 milhões de reais ao ex-ministro Lambança nuclear no caso da usina nuclear de Angra 3 Flávio Barra detalhou a sétima vara criminal federal do Rio o envolvimento do ex-ministro de Minas e Energia Edson Lobão do PMDB do Maranhão reunidos em 2012 na casa do almirante Otton Luiz Pinheiro da Silva presidente da Eletronuclear combinaram o esquema de corrupção de acordo com Flávio Barra o suborno militar assegurava o relacionamento próximo com o responsável por dar as cartas em Angra 3 pavimentando o caminho para a conquista de aditivos no contrato as transferências de dinheiro ocorreram por intermédio de negócios de fachada com empresas controladas por Otton Pinheiro da Silva outros três executivos da Eletronuclear teriam embolsado propina em dinheiro vivo Luiz Soares Luiz Messias e José Costa Matos o trio permanecia em altos cargos na estatal em abril de 2016 Andrade Gutierrez simulou contratos com empresas controladas pelo operador Adir Assad para repassar o dinheiro ilegal na confissão de Flávio Barra sobre Adir Assad ele prestava serviço para algumas obras com valores aumentados depois começou a produzir contratos fictícios sem nenhuma materialidade para justificar a saída de dinheiro Angra 3 sofreu paralisações por falta de pagamento até a suspensão das obras em 2015 mesmo antes da autorização para o início da montagem da usina em setembro de 2014 a situação do senador Romero Jucato teria de ser equalizada sendo que um outro sedento por dinheiro conforme Flávio Barra atendia pelo nome de Edson Lobão já se pedia mesmo sem assinatura do contrato algum adiantamento para a campanha o montante era de 1% pleiteado pelo MPMDB através do ministro Edson Lobão Flávio Barra também mencionou João Vacari Neto ex-tesoureiro do PT tive conversas com Vacari sobre Belo Monte envolvendo pagamento de comissão já o ministro Lobão indicou advogado do Maranhão a quem fizemos alguns pagamentos em espécie no caso do Angra 3 de Angra 3 para Belo Monte nos foi indicado o filho do ministro Márcio em relação ao premiado Rogério Nora de Sá o ex-presidente da Andrade Gutierrez afirmou em 25 de abril de 2016 que já em 2008 quando da assinatura do contrato da retomada das obras de Angra 3 o almirante Otton Pinheiro da Silva pediu contribuições políticas para PT e PMDB Andrade Gutierrez reconheceu o uso de um contrato da própria empreiteira com o Instituto Vox Populi para pagar por pesquisas eleitorais a campanha de Dilma Rousseff em 2014 em mais um caso de Caixa 2 envolvendo a reeleição os gastos da Andrade Gutierrez com as tais pesquisas ultrapassaram 10 milhões de reais os trabalhos da Vox Populi não foram declarados à justiça eleitoral na prestação de contas do PT não sei se é Vox Populi ou Vox Populi não sei outra de arrepiar ex-presidente Andrade Gutierrez Otávio Marques de Azevedo fez a confissão em audiência Justiça Federal do Rio em 15 de abril de 2016 segundo ele a empreiteira obteve apoio do presidente Lula em 2008 para ganhar as obras de construção da usina de Siderúrgica Nacional da Venezuela um projeto do então presidente venezuelano Hugo Chaves para executar os serviços a empresa brasileira obteve financiamento de 870 milhões de dólares do BNDES em 30 de dezembro de 2010 penúltimo dia do segundo mandato de Lula ao depor ao juiz Marcelo Bretas Azevedo disse que o presidente brasileiro não solicitou pagamento de suborno abre aspas estávamos disputando essa obra com a Itália Andrade conversou com o Lula que pediu diretamente ao Chaves para que olhasse para o Brasil foi o que aconteceu mas não houve pedido do Lula fecha aspas Lula não pediu mas cerca de dois anos depois João Vacari Neto bateu a porta da Andrade Gutierrez cobrou conforme Azevedo Ricardo Bezonini presidente do PT em 2008 já havia advertido sobre a brinca autoridade do pagamento de comissões de 1% sobre todos os contratos fechados entre a Ipreiteira e o governo federal não apenas aqueles atrelados a Petrobras no caso da obra na Venezuela a propina alcançou 8,7 milhões de dólares 1% do dinheiro liberado pelo BNDES do depoimento de Azevedo abre aspas fizemos os pagamentos até em anos em que não houve eleição a partir de 2010 João Vacari Neto assumiu a tesouraria e as cobranças até 2010 foram pagos cerca de 40 milhões de reais fecha aspas Azevedo relatou que em 2005 que em 2005 a empresa de telefonia móvel Oi controlada pela Andrade Gutierrez comprou por 5,2 milhões 30% da GamerCorp de Fábio Luiz Lula da Silva ou Lulinha perdão João Suassona dono formal do sítio Santa Bárbara era sócio do filho deixa eu ler de novo João Suassona dono formal do sítio Santa Bárbara era sócio do filho do ex-presidente da GamerCorp segundo Azevedo a decisão de investir na empresa veio numa disputa comercial com o banco BTG Pactual 3 anos depois Lula modificou a lei geral de telecomunicações permitindo a Aoi comprar a concorrente Brasil Telecom viagens ao Panamá a força tarefa decidiu investigar compras em benefício de Fábio Luiz Lula da Silva Calil Bittar irmão de Fernando Bittar outro dono formal do sítio de Santa Bárbara pagou mais de 100 mil reais por geladeira duplex aparelho televisor e coife italiana adquiridos em lojas de produtos importados de Campinas e entregues no início de 2015 na residência de Lulinha em São Paulo Calil e Fernando eram filhos do ex-prefeito de Campinas Jacob Bittar do PT amigo de Lula e um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores reportagem da Folha de São Paulo apurou que Paulo Henrique Moreira Cantovits engenheiro do Odebrecht comprou um aquecedor elétrico de 13 mil reais para a piscina do sítio Santa Bárbara em fevereiro de 2011 já a Polícia Federal apreendeu uma planilha da OAS relacionada ao condomínio Solares no Guarujá em São Paulo em que Marisa Letícia Lula da Silva aparecia como cliente VIP da expressão em inglês Very Important Person o documento mencionava mais três clientes especiais do empreendimento João Vacari Neto Marice Corrêa de Lima cunhada do Vacari e Ana Maria Hérnica ex-diretora da cooperativa Bancop do Sindicato dos Bancários de São Paulo a Polícia Federal identificou que irmãos de Lula José Ferreira da Silva o Frei Chico e Genival Ignacio da Silva o Vavá fizeram viagens ao Panamá paraíso fiscal conhecido por abrigar empresas offshore e esconder propina Fábio Luiz Lula da Silva também esteve no Panamá acompanhado do primo Taiguara Rodrigues dos Santos e de Fernando Bittar Lulinha e os irmãos Bittar eram sócios em várias empresas o primogênito de Lula e Fernando Bittar viajaram juntos ao exterior seis vezes Luiz Cláudio Lula da Silva o caso Lula de Lula esteve no Panamá em janeiro de 2015 Força Tarefa Internacional de Jornalistas investigou Força Tarefa Internacional de Jornalistas investigou documentos do caso Panamá Papers levantou suspeitas relacionadas a gente poderosa em vários países de interesse deste livro o fato de que a Mosec Fonseca já citada aqui no escândalo do Condomínio Solares onde Lula teria um triplex abriu e gerenciou mais de 100 offshores para ao menos 57 pessoas e empresas ligadas ao petrolão como as três firmas usadas pelo Odebrecht para gerenciar contas secretas a investigação mostrou que escritórios de advocacia e bancos ao redor do mundo ofereciam a intermediação da Mosec Fonseca a seus clientes políticos e demais interessados em lavar dinheiro e manter as finanças sob sigilo a fábrica de empresas de papel possuía 39 escritórios no Brasil sua sede ficava em São Paulo conforme o apurado o empresário paulistano Ademir Awada atuou como intermediário na venda de 29 offshores da Mosec Fonseca Ademir Awada teria possibilitado o contrato entre a empresa Panamanha e a publicitária Nelcy Barkin suspeita de ser terça de ferro no esquema para esconder os verdadeiros donos dos apartamentos do Condomínio Solares a Mureo Holdings Offshore supostamente vinculada a Mosec Fonseca também aparecia como proprietária de imóveis nos Solares a Procuradoria-Geral da República denunciou ao Supremo Tribunal Federal em 30 de março de 2016 que empresas ligadas à construtora Novento e da Brecht usaram o conto do exterior para repassar dinheiro ilegal à integrância do Partido Progressista do Procurador-Geral Rodrigo Janou com correspondentes quantias em reais no Brasil ao PP e particularmente a João Pizzolatti Jr. Dessa forma entre 2009 e 2010 pelo menos 1.530 dólares 1.530 mil peraí dessa forma pelo menos 1.530 mil dólares foram repassados a título de propina fecha aspas Além de Pizzolatti na época deputado por Santa Catarina a denúncia citou outros seis políticos do PP Arthur Lira de Alagoas Mária Negromonte Jr. da Bahia Luiz Fernando Faria de Minas Gerais José Otávio de Emana do Rio Grande do Sul Roberto Brito da Bahia e o ex-ministro das cidades Mário Negromonte da Bahia A Polícia Federal indiciou por corrupção passiva o casal de ex-ministros Paulo Bernardo e Gleice Hoffman ambos do PP do Paraná Conforme as investigações os dois receberam 1 milhão de reais em propina oriunda de contratos da Petrobras Paulo Bernardo teria solicitado dinheiro para arcar com despesas da campanha de Gleice Hoffman ao Senado em 2010 A Polícia Federal também indiciou o empresário Ernesto Kugler Rodrigues aliado dos dois políticos acusados de receber o 1 milhão de reais em quatro parcelas Exigências de Cunha O caso Eduardo Cunha do PMDB do Rio de Janeiro Após o Ministério Público da Suíça informar a Procuradoria Geral da República sobre a existência de quatro contas secretas do presidente da Câmara dos Deputados no exterior a delação premiada dos donos da Carioca Engenharia indicou mais nove contas internacionais provavelmente controladas pelos políticos fluminenses pelo político fluminense aliás Em delação premiada Ricardo Pernambuco Júnior da Carioca Engenharia entregou tabela com 22 depósitos realizados entre 2011 e 2014 no total de 4,7 milhões de dólares em favor de Eduardo Cunha O PMDB teria exigido 1,5% do valor dos CEPACs Certificados de Potencial Diária Construtiva relativos a obras do Porto Maravilha Rio de Janeiro que somava 52 milhões de reais As empreiteiras envolvidas concordaram em reatear o pagamento coube a Carioca Engenharia bancar 13 milhões de reais Ricardo Pernambuco Júnior deu detalhes de reunião no hotel Sofitel de Copacabana no Rio em meados de 2011 Serviu para Eduardo Cunha expor como seriam feitas as transferências no exterior Participado do encontro executivo da Carioca Engenharia Odebrecht e OAS Fechado o acerto Cunha enviou envelopes lacrados e sigilosos à sede da Carioca Engenharia em São Paulo com dados de contas bancárias e códigos de pagamento Perdão Mais uma relacionada a Eduardo Cunha a delação premiada do doleiro Leonardo Meirelles um ex-sócio de Alberto Youssef em filmes de fachada Meirelles entregou evidências da transferência de 5 milhões de dólares ao PMD Bissa O lobista Júlio Camargo remeteu a propina depois da contratação de navios sondas pela diretoria internacional da Petrobras na época sob comando de Nestor Severo O dinheiro teria saído de um banco chinês com destino a contas de Eduardo Cunha na Suíça Os recursos haviam chegado à China após Júlio Camargo enviá-los da Suíça Os 5 milhões de dólares foram repassados em três parcelas em 2011 e 2012 duas no valor de 2,3 milhões de dólares e a última de 400 mil dólares As transferências de Eduardo Cunha tiveram origem das empresas de fachada RFY Import & Export e DGX Import & Export de Meirelles usadas para remeter ou internar dinheiro no Brasil por meio de importações simuladas Em sua delação Meirelles relatou o que ouviu do doleiro Alberto Youssef abre aspas Ele comentou Olha, você não imagina a pressão que estava sofrendo graças a Deus conseguir liquidar aquela transferência que era de Eduardo Cunha fecha aspas Graças à delação Leonardo Meirelles cumpriria pena somente em regime aberto além de pagar multa de 350 mil reais por envolvimento no petrolão O Banco Central aumentou a pressão sobre Eduardo Cunha Parecer técnico concluiu que o político manteve recurso no exterior em três contas sem declará-los entre 2007 e 2014 De acordo com o parecer os trusts na Suíça estavam vinculados ao presidente da Câmara dos Deputados e por isso Eduardo Cunha deveria pagar multa de um milhão de reais O STF autorizou a abertura de mais dois inquéritos para investigar Cunha Autor do PMD Bissa tornou-se réu em cinco procedimentos Em 10 de abril de 2016 uma semana antes de a Câmara dos Deputados aprovar a abertura do processo de impeachment contra Dilma Rousseff Pesquisa Datafúria mostrou que 77% dos brasileiros defendiam a cassação de Eduardo Cunha Só 11% manifestavam-se contra a sua deposição para o seu e a sua deposição e a sua deposição e a sua deposição O que é isso?